Estamos hoje, nesse sábado, dia 26, eu e o Marcos Kim, dá um alô aí, Marcos, um bom dia. Bom, pessoal, tudo bem? Estamos hoje em busca de aventuras. E pra que lado nós vamos hoje, Marcos? Estamos indo pra Jataizinho, que fica 25 quilômetros daqui. Estamos em busca daquela famosa igreja abandonada. Será que hoje vamos ter novidades naquela igreja? Eu já estive uma vez lá, mas sempre, cada aventura é uma aventura, né, Marcos? Pode ser que hoje a gente encontre outros... Eu estou acompanhando as dicas do Farina e até agora só apareceram dicas fantásticas. Então, hoje o dia promete. Acho que vamos ter um dia bastante completo em termos de novidades. E eu acho que vai dar uns vídeos bem legais, ok? Inclusive, agora há pouco, conversando aqui no início da viagem, o Marcos Kim aqui estava me dando umas dicas do nosso itinerário. Hoje nós, talvez, se der tempo, né, Marcos? Exato. Nós vamos passar no museu lá de Jataizinho, vamos tentar localizar uma olaria abandonada, vamos filmar a ferrovia passando do lado do rio Tibagi, vamos filmar a estação Freitimóteo. Olha, dia hoje promete, Marcos. É muita coisa, muita coisa. Isso a gente está vendo só de imaginar. A hora que chegar lá, então, pode aparecer mais um monte de novidades, né? E o alemão disse que é por onde? E o alemão disse que é por aqui. Por aqui? Por aqui. Nós estamos indo lá. Jataizinho. Olha, tirem as... Não, deixem as crianças na sala. Hoje pode deixar, né, Marcos? Exato. Deixem as crianças na sala e hoje, muita aventura. Prepara a pipoca, o guaraná, a cerveja, que o vídeo hoje vai ser supimpa. Parada estratégica, a caminho de Jataizinho, para filmar aqui uma paisagem linda aqui. Bonito, hein, Marcos? Bonito. Marcos, Marcos, o que você acha? Promete hoje, esse sábado? Olha. O dia está bonito, né? Lindo, hein? E estava para a chuva, hein? Mas olha, como eles souberam que a gente ia filmar, eles tacaram o sol na coisa aqui. Está bonito, hein? Até as nuvens hoje estão fazendo um desenho bonito para nós aqui. Aguardem as próximas aventuras de Farina e Marcos Kim. Estamos chegando em Jataizinho, proximidade do rio Tibagi. Chegando em Jataizinho. Vamos agora filmar uma ponte ferroviária aqui no rio Tibagi. Marcos, pela primeira vez inédito em todo o mundo, a ponte ferroviária do rio Tibagi. Vamos lá então? Vamos. Em busca de aventura? Exato. O alemão diz que é por ali, Marcos. Vai lá. Vai na frente que você é mais corajoso. Cuidado com as cobras. Marcos, cuidado com as cobras. Trouxe a bota? Está lá no carro. Está lá no carro? Mas não era bom buscar não. Aqui tem cobra, hein? Paramos agora, eu e o Marcos Kim, para filmar umas aranhas assustador. Marocinídeo assustador, hein? Olha aí. Assustador, olha. Será que essas aranhas têm veneno, Marcos? Ah, deve dar uma dorzinha, hein? Você não quer fazer o teste, não, né? Achamos o... Epa! Depois daquela aranha assustadoras, encontramos um outro caminho aqui, em busca do viaduto ferroviário. De Jataisinho. Achamos a ferrovia. E ali está a ponte. Agora, pela primeira vez, o canal Farina e o canal Marcos Kim transpondou a ponte ferroviária ferroviária de Jataisinho. Uma das atrações turísticas aqui da região. Só espero que o trem não venha, não passe agora e não venha. Olhem só, gente. Pela primeira vez, o canal José Carlos Farina e o canal Marcos Kim filmando a ponte ferroviária aqui de Jataisinho, muitas milhares e milhares de pessoas lá da rodovia passam por aqui e veem essa ponte ferroviária. Mas filmando a partir de cima dessa ponte ferroviária, a primeira, uma das poucas vezes que um canal comparece. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui. E essa ponte ferroviária é histórica porque tudo que nós temos de importante, de progressista no norte do Paraná, nós devemos em grande parte a essa ponte. porque foi por aqui que chegou a maioria, 99% dos colonizadores de Londrina e de toda a região de Londrina, Pucarana, Rolândia, Maringá. Todos passaram por aqui e essa ponte foi inaugurada no dia 1º de julho de 1935. Podemos dizer que o norte do Paraná prosperou e cresceu e surgiu através da inauguração dessa ponte. Imaginem a emoção dos pioneiros em 1935, quando vieram aqui receber a Maria Fumaça, que chegava da região de Jataizinho e de Ourinhos, vendendo saúde, soltando fumaça, apitando e ali na frente uma grande faixa saudando o trem. As nossas homenagens aos pioneiros do norte do Paraná, aos ingleses que fizeram aqui uma colonização perfeita. Olhem só, gente, estamos aqui numa das guaritas de proteção. Essa ponte foi importantíssima para a colonização do norte do Paraná, pois foi aqui que a companhia de terras ficou anos construindo essa ponte. Enquanto essa ponte não ficou pronta, não dava passagem para os trens. Aí, quando inauguraram essa ponte, que o trem passou para o lado de Londrina, aí foi a maior alegria para todos os pioneiros dessa região norte do Paraná. E foi aí que milhares e milhares de pioneiros vindos da região de Ribeirão Preto e de todo o Brasil começaram a vir através do trem conhecer as terras vértices do norte do Paraná. E o resultado foi que, através dessa ferrovia e através do trabalho da companhia de terras, tivemos uma das melhores, dos maiores projetos do mundo em termos de colonização de novas fronteiras agrícolas. Tudo que nós temos hoje de importante no norte do Paraná, nós devemos. 90% a esta ferrovia. E aqui, um dos maiores projetos da época. Marcos, emocionante estar aqui nesse local histórico? Depois que a gente ficou sabendo da história, do que já aconteceu nesse lugar aqui, é de tirar o chapéu, hein? O norte do Paraná deve muito, muito, muito a essa ponte aqui, viu? Ela foi esperada por anos, Marcos. Deu muito trabalho para construí-la. É uma emoção muito grande andar sob esses dormentes e esses trilhos da ponte ferroviária de jataizinho, porque sabemos do trabalho, do grande trabalho que deu para fazer essa ponte. Foram anos de trabalho aqui, centenas de trabalhadores e depois que o trem passou, conforme eu disse, aí chegou o progresso de verdade a todo o norte do Paraná. As nossas homenagens à Companhia de Terras, aos ingleses e a todos os pioneiros, e a lembrança de todos os trabalhadores que deixaram aqui o seu suor e o sangue. Cuidado, Farina! Cuidado, Farina! Está muito perto, Farina! Cuidado! Aqui, cabos telefônicos, que vêm por debaixo da terra de jataizinho e descem aqui, não sei não se não desce por dentro da água, porque vira aqui à esquerda, a ponte está para cá. Aqui, já em terra firme, do lado de jataizinho. Vocês imaginem, durante anos, quantos homens não ficaram acampados aqui, construindo essa ponte lindíssima? Por aqui, jataizinho, freio Timóteo.